Muitas vezes a gente precisa testar a carga de uma rede. Eu tenho um link que eu quero estressar, eu tenho um switch que eu quero verificar qual é o limite de carga que ele aguenta, e o Hiperf é uma ferramenta ideal para esse tipo de coisa. Então, o Hiperf, ou a Hiperf, ou ainda Hiperf, se você quiser, porque ele fica num site francês, é uma ferramenta, é um programinha muito simples, muito pequeno, muito compacto, open source, você pode baixar, tem uma grande quantidade de sistemas de operação, até mesmo para Android e para iPhone, mas para Linux, Ubuntu, Fedora, Windows, Mac OS, diversas versões. Então, é uma ferramenta simples que você baixa e instala nos equipamentos, e permite você jogar uma grande quantidade de tráfego na rede e ver se ele chega do outro lado, e aí você consegue testar o que está no meio do caminho. Então, um exemplo de aplicação é esse aqui, eu tenho dois switches, tem um link entre eles, eu quero testar, eu quero jogar uma carga grande em cima deles. Então, eu tenho dois equipamentos aqui para fazer esses testes. Uma coisa interessante no Hiperf é que ele precisa de duas máquinas sempre. A gente vai ver como é que isso funciona, mas o Hiperf é sempre feito numa máquina que transmite esse caminhão de dados, e uma outra máquina que vê o que chega na outra ponta. Eu posso colocar mais máquinas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui entre os dois switches um link de 1 gigabit. Então, eu tenho dois equipamentos aqui embaixo transmitindo a 1 gigabit cada um, e dois em cima recebendo a 1 gigabit. Óbvio, eu vou ter um gargalo entre esses switches, mas essa é a ideia. Eu vou estar jogando muito mais tráfego nos switches do que o link consegue comportar, e eu quero ver, então, o quanto efetivamente eu consigo transportar. Se tiver tudo certo, eu vou conseguir passar para o outro lado 1 gigabit por segundo. Mas, às vezes, eu posso estar tendo problemas na fibra ótica, problemas no cabo, ou até mesmo problemas nos switches, e eu, de repente, verifico que eu estou transmitindo no máximo 500 megabits por segundo. Isso é muito menos do que a velocidade, a performance máxima teórica dessa conexão entre esses dois switches. Então, esse aqui é um arranjo bastante interessante para se estressar uma conexão entre equipamentos. Eu posso também fazer isso na internet. Eu posso jogar isso, eu tenho um cliente aqui do meu lado, jogando o tráfego para um servidor na internet, e eu vou testar toda essa conexão. Eu preciso ter o servidor rodando, o servidor do Hiperf rodando nessa máquina lá. Então, eu não posso escolher qualquer servidor aleatoriamente. Tem que ser uma máquina que eu tenha dentro de uma outra rede minha, lá na internet, ou, como a gente vai ver daqui a pouquinho, existem alguns servidores de Hiperf livres na internet que você pode testar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho em mais detalhes. Um outro exemplo de aplicação é eu testar uma conexão, um access point. Então, eu tenho aqui o Hiperf servidor, o servidor rodando nesse desktop, ou seja, ele está esperando os dados, e o cliente ali no notebook transmitindo. Eu testo isso quando eu estou perto do access point e vou me afastando e refazendo esse teste, porque quanto mais distante do access point, menos banda eu tenho. E eu consigo aí, com o Hiperf, medir exatamente o quanto de banda eu tenho. Bom, no exemplo que a gente estava falando aqui, o primeiro lado, duas máquinas, como eu já expliquei para vocês, eu preciso ter um funcionando como servidor e outro funcionando como cliente. É o mesmo programa, é muito simples. Você fala, ah, tenho que instalar um servidor, dá a impressão de ser algo muito complexo. Não. A gente vai ver, é muito fácil, eu apenas preciso eleger. Quem desses dois daqui vai ser o servidor, quem vai ser o cliente? O servidor é o que recebe os dados. O cliente é aquele que transmite, que joga um caminhão de dados para a rede. O servidor recebe e anota, e o cliente joga o caminhão. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher o 63 para ser o servidor e o de baixo aqui para ser o cliente. Bom, lá no servidor, no 63, eu abro, se for um Windows, a tela de comando, se for o Ubuntu, um Linux, a tela de terminal. Então, ponto interessante, o Hiperf é feito via linha de comando. Isso é muito bom, é algo que eu gosto, porque isso me dá muito controle. Apesar de ter muita gente que prefere a interface gráfica, nessa hora, quando você quer testar a performance, quando você quer ter certeza que a coisa está funcionando, não tem nada melhor que linha de comando. E é muito simples. O comando é esse, no servidor. Hiperf, espaço, menos S de sapo. Acabou. Você não precisa instalar nada, você não precisa fazer nada adicional. Hiperf, espaço, menos S. Ele vai te dar essa mensagem aqui, a tela vai ficar mais ou menos com essa, e ela vai congelar. Ela vai ficar assim, até você apertar o Ctrl C. Pronto, o servidor já está funcionando. No outro, no nosso caso aqui, no 05, a gente dá o comando hiperf, espaço, menos S de casa, espaço, o endereço IP do servidor. Nesse caso aqui, 192.168.063. Ele vai dar essa tela, dizendo que ele começou, e ele vai fazer isso por 10 segundos. Depois de 10 segundos, ele vai dar essa mensagem aqui, dizendo quanto é que ele conseguiu efetivamente transmitir. Então, nesse caso aqui, eu tinha uma máquina com uma placa de 10 gigabits, jogando para uma outra máquina também a 10 gigabits, mas eu só consegui 3.1 gigabits de tráfego de banda nessa conexão. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, será que a minha máquina consegue gerar tanto tráfego assim? Existe um teste bastante interessante que a gente pode fazer, que é o quê? Rodar o hiperf, tanto o servidor quanto o cliente na mesma máquina. Então, aqui eu estou usando o Ubuntu, eu tenho duas telas de terminal aberta, na esquerda aqui eu vou rodar o servidor. Então, eu vou lá, hiperf, espaço, menos S, enter e deixo. Vou para a tela da direita, hiperf, menos C, 127.0.0.1. Se vocês não sabem, esse endereço é um endereço IP mágico, decorem ele, 127.0.0.1, sempre se refere à própria máquina, sempre, sempre, sempre. Então, mesmo que você não saiba qual é o IP da sua máquina, se você colocar 127.0.0.1, ela vai se conectar nela mesma. Então, hiperf, menos C, 127.0.0.0.1, vai acontecer a mesma coisa, ele vai fazer o teste por 10 segundos e vai dar o resultado. Repara aqui, a gente está olhando aqui os resultados dos dois lados, o servidor também me dá o mesmo resultado, eles me avisam, olha, eu consegui 28 gigabits, um pouco mais de 28 gigabits por segundo, internamente, ou seja, o que está acontecendo aqui, aquela limitação, não é uma limitação interna do meu barramento, não é uma limitação interna da minha máquina, inclusive, esse teste aqui, é muito interessante você fazer, toda vez que você for começar, uma bateria de testes com o IPerf, para você testar as máquinas, ver o quanto que elas efetivamente suportam, principalmente, se você estiver tratando com links de muita, de alta velocidade, links de 10 gigabits, links maiores. Existem vários parâmetros que você pode configurar no IPerf, e nós não vamos entrar neles aqui hoje, a gente deu esse exemplo básico, muito simplesinho, como vocês podem ver lá, IPerf menos S no servidor, IPerf menos C, e o IP do servidor não no cliente, acabou. Mas, um dos parâmetros muito importantes que existem, é de qual é a forma de conexão, se ela é TCP ou UDP. A gente tem um vídeo no nosso canal, que explica a diferença entre eles, mas, o TCP, o sistema espera que o outro lado mande respostas. Então, isso pode me limitar a quantidade de bits transmitidos. Por quê? Eu transmito um monte de pacotes, e espero o servidor na outra ponta me responder, e enquanto ele não vier com a resposta, eu não transmito mais nada. Então, isso é o que aconteceu no teste que eu fiz ali, que me deu 3 gigabits por segundo, num link de 10 giga. Por quê? Esse link era muito rápido, então, eu transmiti muito rápido, aquele meu conjunto inicial de pacotes, e ficou esperando a resposta. Depois que veio a resposta, manda mais um pouco, manda mais um pouco. Então, o TCP tem essa limitação. Ele acaba, se o link for muito rápido, eu posso não conseguir sobrecarregar ele inteiro. Existem parâmetros no IPerf, que a gente consegue melhorar isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, é interessante vocês procurarem mais detalhes, eu vou deixar nas observações abaixo do vídeo, o link para quem quiser mais detalhes sobre o IPerf, mas é importante você saber disso. Para links de até 1 gigabit, isso aí não deve ser um impacto, em um gigabit você deve conseguir ocupar, mesmo com os parâmetros convencionais do IPerf. Para links maiores do que isso, é que você talvez tenha que mexer nesse parâmetro. O UDP não. O UDP já manda, ele não tem essa burocracia, de esperar que o servidor na outra ponta concorde, ou que o servidor na outra ponta confirme que recebeu. Consequentemente, no UDP você consegue afogar, literalmente, o link sem muitos problemas. Mas, no caso especificamente do IPerf, o parâmetro default é que em UDP, quando você usa o UDP, ele só transmite 1 megabit por segundo. Você precisa lembrar de mudar isso. Então, vamos ver como é que isso funciona. Em TCP, é isso que a gente viu. Simples. No lado do servidor, IPerf espaço menos S de sapo, no lado do cliente, IPerf espaço menos C de casa, espaço o IP do servidor. Pronto, acabou. Por default, já é TCP. Em UDP, eu preciso colocar o menos U. Então, no servidor, IPerf menos S menos U, e no cliente, IPerf menos C, o endereço, menos U, e aí, o quanto de banda eu vou querer gerar. Nesse caso aqui, 500M significa 500 megabits. Se eu quiser 1 gigabit, é 1 G, eu uso sempre a letra maiúscula. Então, 1 G seria 1 gigabit, 4 G seria 4 gigabits, 1 K seria 1 kilobit por segundo. Então, é importante a gente lembrar de colocar esse parâmetro, além do menos U, de colocar o quanto de banda eu quero que a minha máquina cliente gere, para que eu tenha certeza de que eu estou conseguindo fornecer uma quantidade de bits suficiente. Se não, ele só vai gerar 1 megabit por segundo, porque hoje em dia é bem pouco. No caso do UDP, eu tenho mais uma vantagem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, se vocês estiverem muito pequeno, talvez valesse a pena vocês aumentarem a resolução do vídeo, ou aumentar a tela inteira, e até congelar, para vocês verem melhor. Mas, o que a gente vê aqui, é que em UDP, ele também me mede o jitter, e a quantidade de pacotes perdidos. O que é o jitter? O jitter é a variação do atraso, é o quanto que os pacotes vieram ordenados. Não é o atraso, é a variação do atraso. Então, por exemplo, se todos os pacotes vêm com um atraso de 1 milissegundo, o jitter é zero. Se todos os pacotes vêm com um atraso de 100 milissegundos, todos estão com exatamente 100 milissegundos, o jitter também é zero. Mas, vem um com 100 milissegundos, outro com 105, outro com 95. Eu tenho aí, você tem um jitter de 5 milissegundos. Ou seja, o jitter é a variação do atraso. Por que isso é importante? Em protocolos de tempo real. Por exemplo, telefonia IP. Telefonia IP, o jitter é muito ruim. Em transferência de arquivos, em banco de dados, isso tem um impacto relativamente pequeno. Mas, em protocolos de tempo real, como telefonia IP, jitter grande é um problema. A gente algum dia vai fazer um vídeo sobre a importância do jitter. E ele também me dá, isso só no UDP, a quantidade de pacotes perdidos. Quantos foram transmitidos e quanto efetivamente acabou sendo perdido no meio da comunicação. Então, um outro exemplo, o último exemplo aqui de aplicação, é se eu quiser testar o QoS, a qualidade de serviço, a priorização entre dois suítes. Então, aqui tem dois suítes, eu tenho um link entre eles, eu criei, eu configurei ali a priorização, por exemplo, para priorizar a telefonia IP e eu quero ter certeza se ela está funcionando. Então, o que eu posso fazer? Eu troco dois telefones por dois computadores e eu vou jogar, eu vou rodar o IPERF duas vezes. Um, nessas máquinas aqui na esquerda, que não deveriam ter nenhuma prioridade, e outro, nessas máquinas da direita, que estão na vilã da telefonia IP, que deveria ser priorizado. E aí, eu vou ver se o tráfego de um lado atrapalha do outro. Nesse teste aqui, se eu tiver feito a configuração do QoS, se o QoS, se a priorização estiver funcionando direitinho, eu vou ter a banda na direita, independente de eu ter cargo ou não na esquerda. Eu posso fazer esses testes, eu faço aí um laboratório bastante interessante para checar se eu estou ou não com problema na minha priorização, ou porque eu configurei errado, ou porque talvez o suítes não esteja fazendo a priorização direito. Lembra que eu falei da questão do IPERF em servidores públicos? Essa é a lista dos servidores públicos do IPERF. Eu vou deixar nas observações esse link para quem quiser clicar. É essa lista aqui. E você vê aqui na direita, na esquerda, desculpa, os nomes dos sites dos servidores que eu posso usar para conectar com o meu IPERF. Tem um outro parâmetro importante, quase aqui no final na esquerda, que é a porta, o porte. Normalmente, 5200, tem alguns que são um pouco diferentes, eu preciso anotar essa porta. Então, eu escolhi aqui um desses servidores, eu pego o nome do servidor e a porta que ele trabalha. Eu vou escolher esse aqui, o ping.online.net e as portas aqui podem ser qualquer uma, mas entre 5200 e 5209. Então, esse é o comando que eu coloco aqui e IPERF-C, o nome daquele servidor e eu preciso especificar a porta. Lembra que era alguma coisa entre 5200 até 5209, eu escolhi 5208 e dou esse comando e ele vai me dar o resultado da banda que eu tenho de onde eu estou até esse servidor. Obviamente, isso depende da minha conexão na internet, depende de como está a internet internamente, mas isso pode me dar uma ideia interessante de como é que está a minha conexão dentro da internet. Lembrando que esses servidores, eles só aceitam uma conexão de cada vez. se você fizer esse teste e alguém estiver já testando, ele vai recusar a conexão, vai te dar uma mensagem de erro. Então, você escolhe um outro servidor ou espera um pouquinho e faz de novo o teste. Então, resumo, o IPERF é uma ótima ferramenta para a gente fazer testes de carga dentro de rede, para quem quiser baixar. No Ubuntu, ele já tem isso, nas distribuições de Linux, ele já existe, então é só você usar o comando tradicional para você baixar um novo pacote. ou se você quiser, você pode entrar diretamente no site da IPERF. No Windows, você tem que entrar no site do IPERF de qualquer jeito. Eu vou deixar também nas observações o link para quem quiser ir lá tanto baixar como conhecer melhor, ver a documentação do IPERF. Por último, só lembrar uma informação, existe uma interface gráfica para o IPERF que é o JPERF. Você também baixa isso na internet. Eu não gosto muito disso, eu não acho isso, eu não acho ele nem muito necessário, mas quem gosta de interface gráfica, ele existe, pode pesquisar, você vai encontrar informações interessantes sobre ele na internet. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo, isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais duas sugestões para você assistir. E até a próxima!